Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tamo com 1.500 dólares e hoje vamos abrir muitas caixinhas aqui. Lembrando a vocês, código pombo ativo aí, 40% de bônus em qualquer depósito, mais brindizão aí, cara, top. Vamos lá então, mano. O bônus ajuda muito. Semana dos piratas aqui, cara, tá bem legal, velho. Temos o bônusinho. Vamos abrir o bônusinho aqui, vamos ver o que vem aqui pra gente. 10.12, é. Tá. Não foi legal não, velho. Podia ter sido bem melhor esse bônus aí. Manos, vamos abrir a caixinha do X-Min aqui. Vamos abrir 300 dólares essa caixinha. 9 dólares. Tem umas pequenas chances aqui de vir, pra gente pequena mesmo, de vir alguma faca aqui, velho. É pequena, mas vamos tentar. Vai que vem uma baioneta, uma M9 Doppler ali, né? Guti Canife aí, vamos ver. Cara, raspou. Olha, velho. Tirou tinta da faca, mano. Mais uma. 300 dólares, cara. Pesado. Perdemos 300 dólares aí, não deu bom. Já tô contando que isso aqui não deu bom. É, é. Tá. Deu, perdemos o bônus aí. Se você deposita 1.100 ali, você teria 1.500. Então, gastamos o bônus aqui. Não deu bom, cara. É, a caixinha bem ao in. A chance de dar ruim era grande. E nós arriscamos. Cara, vou começar abrindo... Deixa eu pensar aqui, velho. Mano, vou gastar sorte em 3 dessa daqui, velho. Era melhor ter ido direto nessa daqui, né? Do que tentar aquela dali. Dá pra abrir... O que a gente gastou ali, dá pra abrir uma caixa dessa daqui, velho. Ainda sobrava. Uma Esqueleton, 1.021. Gastamos 1.000 e... Cara... Gastamos 1.070. Beleza. Perdemos um pouquinho do bônus ali. Tá ótimo. Se tivesse sido 4 ali, teria dado um profit bom, velho. É o que a gente gastou na outra, né? Vamos abrir um modo rápido isso daqui. 26 dólares. Horrível. Horrível demais. Vamos pra win-usp, cara. Vamos abrir... Dá pra abrir... Se a gente vender ali, dá pra abrir 20 dela. Se vir uma, já é profit. Uma nas duas aberturas de 10. É. Não veio. Ganhamos o livro. Essa daqui é a caixa do evento. Bora, mais 10. Umazinha, uma uspzinha... Não veio. F. Boa, ganhamos mais dois itens de evento. Duas dela... Não veio. Na última vem. Na última vem. E veio. Tô falando que na última vem, pô. Confia, pô. Aí, ó. Era só até aberto de uma. 48 dólares, mano. Vamos multiplicar esses 48 dólares aí, cara. Vamos abrir aqui uma caixinha da Dust. 2, nova. A casinha gold arábica aí. Ah, arabesque. Arabesque. Temos a Death Strike que tá 600 dólares. Tipo, what the fuck? Nada bom. 16, gastando 27. Tomou prejuízo de 11 dólares. Nada legal. Nossa, quase veio a K gold, cara. Que isso, cara. Deu até um frio na barriga, velho. Mano, que caixinha, velho. Eu vou fazer um vídeo só dessa caixinha aqui depois, pessoal. Tentando ganhar essa K, velho. Ou essa... Um P-Fade também já é god, velho. É. Não vai vir nada agora aqui, não. Tem que abrir com mais calma. E agora a gente... Nosso foco é outro. Uma de 8 dólares aqui. 20. Ruim. Eita, velho. Essas caixinhas aqui, elas são bem... Difícil de conseguir alguma coisa. Mano, temos... Caixinha de USP. Duas. Modo rápido. Duas Blood Tiger. Ruim. Podia ter sido muito melhor. Horrível. Podia ter sido muito pior também, é. Cara, temos aqui mil dólares. Cara, vou vender essa daqui. Só que o certo não era vender. A gente já tava ali tirando o bônus. A gente tava ali já no... Estaria no Profit, porque tirou o bônus ali. 400. É. Essas skins sempre valem um pouquinho mais fora do site. Então, estaria dando um Profitzinho ali de uns 50 dólares. Mas vamos abrir aqui. Vendi. Vamos arriscar um pouquinho da caixa de 500 milhões aqui, velho. São 500 milhões de caixas abertas no CSGO.net, cara. É muita caixa, irmão. It's very cases. Very, 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 very. 69, 68 Profit. Então... Cara, lembra da cal que eu sempre dou. Profitou, sai da caixa. Nunca abre de novo. Eu mesmo não sigo minha cal, mas... Profitou, troca de caixa. Dificilmente uma caixa dá para o Profit duas vezes seguidas, velho. Bem difícil mesmo. Vamos usar iPhone. 5 iPhone aqui. Você abre 5 para jogar o bait. Deu ruim, beleza. Aí depois que abriu 5, deu ruim. Você joga 10. Aí vai vir para a gente... Uma Full Injector. Ou uma C-Mobile. Humilde. Nossa, deu muito ruim. Vou tacar isso aqui tudo no contrato. Aí direto para o contrato. Perdi a metade. 720. Nossa. Não, nossa senhora. Foi hip total. Deu muito ruim, cara. Mano, já que eu arrisquei. Vamos terminar. Já que eu arrisquei ali mesmo. Vamos arriscar aqui nessa Dock aqui. Finalizar aqui. Senão a gente para com as três facas ali. Já está bom. Tá ligado? Fomos um pouco anuncioso. Então vamos parar com as três facas ali. Cara, podia vir uma, né, mano? Pô, se vier essa Guts já está top. Mas eu queria muito a Talon. A Boi também é massa. A Estileto está mais cara que a Talon. Tipo, a Tahel, cara. Qual que é o mundo disso, cara? O que aconteceu com a Estileto e um CS2 para valorizar tanto? E quase veio a Estileto, cara. Mano, se for parar por aqui. Veio três faquinhas. Cara, lembrando, o código Pombo aí. Se você vir aqui, ó, código Pombo, por exemplo. Se tivesse depositado R$1.100, teria R$1.500, seria um pouco mais até do que a gente começou. Então, tudo acima de R$1.100, tiros 40% ali seria Profit. A gente estava com R$1.100. A gente vendeu uma faca, ficou com R$800. Estava com R$1.000 e pouco ali. Então, tipo, estamos terminando um pouquinho no prejuízo, mas não está ruim não, cara. Eu não vou arriscar. A gente já arriscou ali. Podia... Caramba, vamos fazer o seguinte, vai. Para finalizar... Nossa, nunca faça contrato, mano. Não arrisca contrato. Contrato é... É só se você quiser arriscar muito. Porque contrato, 90% das vezes, o contrato dá ruim, cara. Contrato é bem difícil de você profitar. Porém, também, quando dá Profit, é aquele Profit monstruoso, né? Vamos aqui, ó. Contratinho de R$8.75 para finalizar. E o Kevin veio, pode vir de R$200 até R$3.000. Mano, se vir R$1.200, eu estou feliz pra caramba. Ah, R$500. É, prejuizar-se, cara. Estou falando que o contrato é... Para aí por aqui, pessoal. Amanhã eu recupero. É isso. Valeu, falou, fui. Entra no Discord, participa dos sorteios. É nóis.